GALERA SE LIGA, UM SPOILER PODE TER VAZADO NO PROCESSO, NO JULGAMENTO DO JOHNNY DEPP DUMBERHEARDS PODE SER QUE VEM UM PERSONAGEM DAS HQ SENDO INTRODUZIDO NO FILME PRA SABER QUEM É, FICA COMIGO, EU VOU TE EXPLICAR TUDO QUE ACONTECEU QUE VACILARAM LÁ VAMOS PARA A ATUALIZAÇÃO DA TRETA AGORA O DOLAR CARE, O DOLAR SOBE, MAS UMA COISA É NEGADA Essa é a moeda mais segura do mundo E assim galera, apesar dessa pequena valorização nos últimos dias, o dólar ainda está baixo E a gente sabe que a tendência histórica a longo prazo é de alta crescente, é de o tempo todo crescer Então essa é a hora para dolarizar teu patrimônio Antigamente isso era coisa de rico, tinha uma baita burocracia para fazer, mas felizmente os tempos mudaram E hoje qualquer um pode investir em dólar, sem sair de casa usando isso aqui, o celular Isso tudo graças a Avenue, ela é uma corretora americana feita pra gente, que é brasileiro, que é B.E.R. Pra abrir a conta é grátis e muito fácil, aí me apertei o celular, rapidinho, tá? E não precisa tirar o escorpião do bolso não, ok? Na Avenue dá pra começar a investir a partir de 5 dólares Você pode escolher o plano zero, que você tem direito a 10 ordens grátis por mês Ou o plano prêmio, né? Esse é top, é o que eu tenho Você faz negócios ilimitados com taxa super em conta E ainda tem acesso a um monte de informações, informações de casca-grossa sobre o mercado financeiro da gringa É importante pra quem tá investindo em informações, ok? Pra melhorar, aqui embaixo tem um link pra você abrir sua conta na Avenue Com o plano prêmio e levar 50 corretagens grátis, logo de cara, ok? Não deixe essa chance passar Ei Nerd Trunks, Peter é aqui Galera, todo mundo já deve ter ouvido falar que a Amber Heard tava sendo cada vez mais cortada de Aquaman 2 Tá cada vez mais diminuindo o tempo de tela Então eu já trouxe um vídeo aqui com a própria atriz falando isso no depoimento dela no julgamento Ela tá dizendo que ela está perdendo tempo de tela do filme Só que na semana passada uma nova testemunha foi chamada para ajudar a reforçar essa ideia Até aí tudo beleza Mas essa testemunha acabou falando demais e pode ter vazado detalhes do que vem aí pro Aquaman e o Reino Perdido Se esse depoimento for verdade, tem personagem novo na área aí, você acha que eu vou deixar passar? Além disso a treta aumentou ainda mais desde a última vez que a gente falou sobre isso aqui Teve mais coisa né, mais coisa, mais elementos pra essa treta Então bora saber quais as atualizações do caso e investigar esse suposto spoiler aí Então antes capricha no like aqui e já vai comentando Você tá ansioso, você tá esperando, tá acompanhando esse processo, esse julgamento? Até agora não sou veredito nenhum, você tá acompanhando, tá ansioso por esse veredito? O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui embaixo Vamos lá galera, essa testemunha foi convocada pela defesa da Amber Heard Pra quê? Pra confirmar a narrativa da atriz de que o Johnny Depp prejudicou a carreira dela, da Amber E isso seria inclusive provado pelos cortes das cenas dela no filme do Aquaman 2 Essa testemunha se chama Catherine Arnold e ela é produtora e consultora de Hollywood Bom, vamos lá, essa produtora testemunhou perante o júri que o papel da Amber Heard, a Mera em Aquaman 2 Foi reduzido várias vezes se comparado com a versão original do roteiro Inclusive as primeiras cenas de ação, igual a própria Amber tinha dito lá no julgamento há uns meses atrás, há uns dias atrás inclusive De acordo com o testemunho dessa produtora, a Mera tinha muita importância no filme e aparecia em cenas grandiosas Principalmente no terceiro ato, a gente dividiu o filme em três Mas tudo começou a ser cortado depois que o Johnny Depp abriu o processo contra a Amber Já existe um rumor inclusive de que a Mera ia aparecer por menos de 10 minutos em Aquaman 2 Já ouviu falar desse rumor? Tava circulando e o tempo dela foi diminuído pra 10 minutos Pois é, mas depois do que essa produtora disse, o rumor parece cada vez mais verdadeiro Só pra reafirmar essa narrativa, tá? A produtora acabou soltando uns detalhes do enredo do filme Olha só, abre aspas Acredito que no primeiro ato do filme ela se machuca de alguma forma ou teve algo a ver com o bebê Eu não sei exatamente, estou apenas seguindo aquilo que a Sra. Heard me disse Que ela acaba no hospital no início deste novo filme de Aquaman 2 e realmente ela se mantém lá até o final pra concluir a história Mas todas as interações com o personagem de Momoa e certamente as cenas de ação foram retiradas Você percebeu? Em algum momento você percebeu algo diferente que eu falei? Provavelmente, né? A Mera deve se ferir logo no início do filme, beleza? Ou então tem alguma coisa a ver com o bebê dela Quem tá ligado, galera, sabe que nos quadrinhos o Aquaman e a Mera têm um filho casca grossa O Arthur Curry Jr. O curioso é que até agora ninguém sabia se o filme ia mesmo introduzir esse Arthur com o filho deles Mas se a gente levar em conta que essa produtora tá dizendo a verdade, e tem que dizer que ela levantou a mão, né? Então a gente vai ter o Aquababy no próximo filme Continuando a treta por trás desse depoimento, a produtora afirmou que a Mera tinha treinado 5 horas por dia Durante vários meses pra fazer uma cena de ação específica no filme Parece que era coisa casca grossa pra caramba que ela fez, né? Mas essa cena foi cortada e a atriz só soube disso quando chegou no set de filmagem e recebeu uma nova versão do roteiro Ela ainda falou que rolava uma pressão pelos executivos da Warner Que achava que a Amber não tinha química com Jason Momoa, tá? E que ela só se manteve no filme 2 porque o próprio Jason e o diretor James Wan bateram no pé pra Amber continuar Mas o papo não ficou por aí, galera O Walter Ramada, que é um dos executivos da Warner, ele contestou essa afirmação E ele disse que a redução do papel da Mera dentro do filme sempre esteve nos planos da empresa Desde a finalização do filme 1, ou seja, eles estavam realmente pensando Dependente de processo, qualquer coisa que tá acontecendo, em reduzir o papel dela Olha as palavras dele, abre aspas Foram preocupações que surgiram no fechar do primeiro filme A questão da química, sobre os dois terem ou não química Eu acho que na edição eles conseguiram fazer essa relação funcionar no primeiro filme Mas havia preocupação sobre ter tomado muito esforço para chegar lá E o pensamento de que seria melhor substituí-la Achar alguém que tivesse uma química melhor Mais natural com Jason Momoa e seguir dali Fecha aspas Então vamos lá, se a gente comparar os dois relatos Eles concordam numa coisa, né? Realmente a Warner não curtiu muito a química Entre a Mera e a Komei desde o filme 1 Isso tá dito nos dois depoimentos Aliás, o que você concorda com isso? Você acha que eles têm ou não têm química na tela? Já vai comentando aqui Outra coisa que eu reparei nessa fala do executivo da Warner É que se eles não substituíram a Mera no filme 2 Pro filme 3 o alerta tá mais que ligado pra essa especulação, né? Porque se desde o filme 1 ele já não curtiu muito ter a Amber ali Imagina depois dessa conclusão na Justiça Imagina, isso é um tempero muito grande pra essa decisão dos caras Fora isso, voltando no depoimento daquela produtora Ela afirmou que toda essa repercussão no caso da Justiça Foi prejuízo social pra carreira da Amber como um todo Porque mesmo que a indústria de Hollywood goste dela, né? Opinião pública Aquele negócio do abaixo-assinado Isso tudo fez diminuir cada vez mais os contratos que ela poderia ter Então o prejuízo estimado é de mais ou menos 50 milhões de dólares E tudo isso pra dizer que a culpa é do Johnny Depp Porque de acordo com a defesa da Amber Esse processo que ele abriu tá afundando a carreira da atriz Bom, galera, até o momento que eu tô gravando esse vídeo O júri ainda, como eu falei, não decidiu o resultado do processo Dá pra decidir, acho que ontem inclusive Mas até agora não tá acontecendo nada Quer dizer que tem muita reviravolta ainda pra acontecer Mas até lá a gente tem que ficar de olho na treta E também nos rumores de Aquaman 2, né? Lógico E aí, o que você acha de ter a Mera só no comecinho e depois no final do filme? O que você acha dessa decisão? Pra você tá de boa tirar cenas de ação da Mera e deixá-la hospitalizada o filme inteiro? O que você acha disso? Será que o Aquababy vem aí igual nos quadrinhos? Ou é tudo invenção pra forçar a barra pro julgamento? Porque se for, pode pegar pior ainda pra ela mais pra frente, já pensou? Não esquece, deixei o link aqui embaixo pra você abrir sua conta na Avenue grátis hoje Agora toque aqui também e garante a sua inscrição no canal, sua subscription E também aqui ativa o sininho Porque a gente tá acompanhando de perto o que tá acontecendo, galera Vocês estão muito informados aqui do que tá acontecendo Mas pra isso, você tem que estar com o sininho Porque por mais que você não queira ver um vídeo no canal Pelo menos a notificação vai te atualizar no que tá acontecendo E aí, se decide se você quer ver ou não Obrigado, galera, por isso Caixa, fica grande demais Te vejo no próximo vídeo Valeu! Fui!